48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, filmando o Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Urso do Pardo Gaming na área trazendo pra vocês Euro Truck Simulator 2.2. E galera, estamos no multiplayer aqui com o Mano Henrique da White Log, não tem pena que tem dono no nome, porque o cara é patrão, né? Se o cara é patrão a gente respeita sim, porque a gente quer ser um admin ali, um dono. E galera, tá aí o Henrique, fala alguma coisa aí, não trava, não trava, não trava. E aí? Ai galera, galera, ele tava no maior medo de gravar aqui, galera, tava tremendo, o menino tava tremendo, que nem vara verde, quando você vai correr assim que você bate em uma, bate no outro, vai tremendo, tremendo, fica assim ó, fica assim, fica assim. Mas então galera, o Henrique vai puxar esse comboio aqui, pra onde que é mesmo? Frankfurt, né? É, Frankfurt. E a gente vai pra Frankfurt aqui, e ele vai puxando o comboio, vamos rapidinho aí que o tempo tá curto, pode puxar aí Henrique, vambora. Vambora. E esse aqui galera, como no último vídeo aí não deu pra tá mostrando aí, esse aqui é meu volante, é, estou aqui com ele agora, espero que essa câmera não bugue, senão vou ter que tacar meu celular na parede, e não vai ser legal, vai quebrar a parede. E Henrique, fala alguma coisa aí sobre a White Log. Fala desgrama. Travou. O moleque travou. É aí galera. Fala aí, pô. Cadê a colinha que você tava fazendo? Caralho. A cola. A cola sumiu, Deus. Bom galera, é, o Henrique é o dono da White Log aí, do, que eu fiz no último vídeo aí, né? Que eu fiz um vídeo lá explicando certinho como seria o processo aí de entrar pra White Log, você falando com o Henrique, ou com o Edmar, ou com o nosso querido amiguinho Joalisson aí da Bahia, não, é do Ceará? O que que ele é? Pernambuco? É, de Paraíba. Paraíba. Nossa, falei 30 estados, mas não falei o dele. E ele é aí da Paraíba, né? Nossa amigão aí. Então, é, do Henrique só, e do, do Edmar, fica aí nos, comandos, nos, descrição aí. Mas, se quiser falar galera, pode falar, o Henrique aí tá fazendo até uma empresa aí no mapa, que eu não gosto muito aí, mas tá fazendo. E, fala alguma coisa sobre a White Log aí, Henrique. Muito obrigado. Fala desgrama de moleque. Tô travado. Tô travado o que? É só falar, pode logar uma empresa aí que se refere ao Eurotruque. Porra, legal seus vídeos, interessante esse assunto aí que você puxou. Esse assunto que você tá falando aí é muito legal. Caramba. Esse aqui o cara tem um canal no YouTube ainda, agora é New Gamer. É, galera, muita gente falou aí que esses volantes poderiam ficar pesados no G27. Pra mim não ficou, ele só ficou solto aqui. Porque aqui atrás, ele fica muito fácil de ser abaixado. Então ficou solto aqui atrás, ó. Dá pra erguer aqui um pouquinho. Mas eu já tô resolvendo isso, que eu vou pegar um parafuso aqui e vou colocar na minha mesa. E vai ficar filé. Então, vou falar sobre a White Log. Então, Henrique, agora eu vou puxar o assunto. Pode ser? Henrique. Bora, bora. Nossa, o cara fala que é o maior pegador de Goiânia, não sei o quê. Mas chega aqui, ele trava. Aí, ó. Vamos falar. Caso mulher, ele não trava. Caso mulher lá em Goiânia, ele não trava. Aqui num vídeo que... Pra algumas pessoas aqui, não tem trava, moleque. Bom, galera. A White Log aí é uma empresa que está sendo ampliada no momento. Tá fazendo site, né? Isso, site. Tá fazendo site aí. Tá entrando pro mapa RBR aí do Wagner Ferreira. E tá cada vez crescendo mais aí, galera. Então, se você quiser entrar realmente aí, não é brincadeira. É uma empresa séria. É uma empresa que valoriza esses motoristas. Então, por isso tá... O Henrique aí, os moleques tá gastando uma grana aí pra fazer uns projetos massos aí pra todo mundo. Então, se você quiser entrar aí realmente, ó. É... 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 É daquele esquema que eu mandei lá pra vocês. Vocês vão pegar uma carga. Vão... Entrar no site lá. É fazendo... Vai ser tudo daquele jeito. E... O Henrique não fala nada porque ele tá travado mesmo. Sem dúvida. Não tem brincadeira, não. Fala aí, Henrique. Alguma coisa, mano? Puxa um assunto pra nós. É... Puxa assunto pra nós aí. Como é que tá o tempo aí? Ai, tá bom, é. Oxi. Tempo aqui aí. Não tá frio, tá mais... Mas o clima assim tá bem... trave aí. O clima aqui tá bem flézinho. Não tá quente tão frio, mas tá massa. E aí, Goiânia, como é que está o clima? Tá frio, bastante frio. Tá frio? Ah, por isso tá travado, né? Fala alguma coisa aí, você não falou nada, velho. Não sai, filho. Hã? Não sai, não. Fala alguma coisa, bicho. Você não fala nada no vídeo. Henrique, tá vivo? Só escuta o bagulinho no teclado. Tec, 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 tec. Não fala nada. Vai subir aí? É. Eita. Henrique, tá vivo? Ai, velho. Ainda bem você não cortar essas partes. Não vou cortar nada não, filho. Coita a parte. Ô, galera. Henrique, você tá com medo de falar com a gente? Porque... Tem que ultrapassar esse liado, né? Não vou ultrapassar não aí, patrão. Não vou ultrapassar nada. Não vou ultrapassar nada. Eu vou ultrapassar patrão. Você tá ficando louco, cachorro? Pô, Henrique, fala alguma coisa, velho. Você tá muito quieto, velho. Você não era assim com o D. Martão aqui. Dá pra acessar? É. 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 Não fala mais nada. É. Porra. É... Quantos litros de gasolina você vai colocar aí? Diesel, diesel. 500, viu? 500? Eu tenho que ser patrão, né? Daí você paga. Henrique é o famoso boss. Tá. Eu não vou... Não vou abastar assim não. Vambora. Passei aqui só pra te seguir mesmo. Fala desgrama de um moleque. Bora esperar o que mais chegar. Bom, galera. É... Você tá criando uma nova página? Um grupo lá no... Na... No Facebook? Tá bom. Então, ele acabou de criar um grupo aí no Facebook. Vou ver se consigo deixar o link aí pra vocês. Na... Na descrição. O Henrique, ele... É meio vergonhoso assim só quando você tá gravando. Entre câmeras. Ele não é assim. Eu conheço bem ele. Mentira. Nem conheço. Tanto que você... Tanto que você mora. Fala e meia um pouco sobre sua cidade. Quer vergonha. É mais... É mais... É mais... Essa família inteira está assistindo aí, Henrique? Tá, 5% aí É, galera, tinha salve aqui pra... Ah, é, essa é a sua carga diferente É, eu tinha um salve pra mandar aqui, mas eu esqueci de anotar É culpa da Henrique isso aí Batei nele É culpa do Henrique isso aí, ele... Esqueci realmente aí de anotar o salve Mas, é... No próximo vídeo aí, se eu puder... Pra quem? Pra nós Pra nós quem, pô? Pra nós, ó Nós quem, doida? Quem que é nós? Sua família aí? Nós, caralho, nós dois Pra que? Eita, pô, cara, capotei, capotei, capotei Pra que salve pra nós dois? Oi Você não fala nada? Nós dois tá assistindo, salve pra nós dois aí É, viu? Então fala salve pra nós dois aí, né? Então manda salve pra nós aí Manda salve aí pra galera lá do grupo lá do... da White Login Ou você não manda salve pra os piá, os piá vai ficar de cara com você, mano Quem que tem lá no teu grupo? Você não vai acessar o vídeo Hã? Depois, ó, você tem que anotar seu salve, né? Meu save? É Por quê? O salve que você vai mandar Ah, tem que anotar, pior Eu esqueço, é que eu... É o vídeo de mais tarde É que os... É que os caras mandam... É que eu tô parando por de novo Não entendi, não entendi, não entendi por que você parou de novo O moleque tá... Até tô errando, né? O moleque tá travado, véi Congelou o cérebro do moleque Vou colocar a buzina aqui Opa, eu tirei a buzina aqui, ó É, galera, então Aqui, lá no grupo, lá Quem que tá lá no grupo, véi Que serão? Serão lá no grupo da White Love Tá o Hugo O Joalisson O Hugo, o Joalisson O José, o Hugo O José Quem mais? Tem 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 o Paulo O Paulo Você tá olhando o celular, pô... Ô Caralho Ei O que aconteceu? Ai, eu caí Oxe, o que aconteceu? É... Bom, galera Voltei aqui com o Henrique Esse cara daqui a pouco, pô... Esse cara daqui a pouco, pô... Foi aí que deu um jeito de derrubar a minha internet Que eu não sei como é que ele fez com essa macumba dele aí Mas conseguiu Não, mentira, não foi não Caiu, deu uma caída na net aqui É... Já voltou aqui rapidamente Rapidamente, rapidas horas É... Fala alguma coisa aí, Henrique, pô... Eu tô gravando, não, senhor É... É... Aí, aí... Tô gravando, não... Fechado O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? Tão 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 Vai, filho, passa na frente, você tem que ir primeiro. Eu não sei onde que é o caminho. Mas é forgado, trabalha só até as duas horas, só, filho? É, dá as duas até as duas. Ah, porque eu queria ter esse... Eu queria ter essa morga. O trabalho é das oito às sete. Boa. É, das oito da manhã até as sete. É, das oito da manhã até as sete. Nada. Fansativo. Ainda trabalho o dia inteiro de pé ainda. Dia inteiro de pé atrás de uma cadeira com a cliente sentada. Quase que eu falo assim, fica de pé que agora eu vou sentar. Ô, mas o que você quer fazer mais com a White Lunk? Você vai fazer o site do meu cunhado? Você fez a barata, né? Você fez a barata, não? Ah, eu já não sei. É com ele. Não é comigo, não, filho. Não, mas aí você vai fazer o site, você vai fazer o grupo. Ah, isso é fácil. Não, isso é fácil. Eu vou tentar fazer. Isso aí você não precisa pagar pra ninguém fazer nada. Daí tem o bagulho lá do RBR. Tem o que mais? Você vai fazer uma carreta pra você? Uma carga, né? Vou ver se eu consigo fazer a carga pra você. Não sei se eu vou conseguir. Você tá fazendo... É, o que eu não faço? É, o que eu não faço? Eu tô batendo mais que o que eu não faço. Ô, o patrão batendo essa... Que patrão é esse? Tem que dar exemplo, Henrique. Por que você tá quebrando o seu fone e o seu microfone aí? Por que você tá quebrando o seu fone e o seu microfone? É, você tá batendo aí, Henrique. Eu tô com ela. Não quer conversar mais, não? Vai, Henrique. Passa, Henrique. Passa. Tá longe, isso aí. Tá, tá longe, isso aí. Porra, eu tô a 77 por hora. Tô na bangana, né? Ah, é, eu já respondeu o Dorit. Ele tá falando aí, gente. Ah. O José. Ah, não. Você tá falando que eu tô na live, né? Isso aí, ó. Ah, isso é porque você falou que tinha que falar ao vivo lá. Pô, você fazer uma live... Ah, mas por que é aquela vez que você fez a live com o Pedro e o Marcos, você não travou? Por que é aquela vez que você fez a live com o Pedro e o Marcos, então? Ahn? Tô quase falando. Tô quase falando. Tô quase falando. Você é besta, hein? Nada a ver esse bagulho aí. Por culpa sua que você fica travando, agora eu vou ter que gravar outro vídeo. Gastei só a bateria no meu celular. Não? Não. Não. Opa. Eu perguntava assim. Henrique, fala alguma coisa sobre o Ant-Log. Aquele silêncio eterno. Henrique, morreu? Henrique, você tá bem? Por que você fez isso, viado? Você é louco, cachoeira. Achei que você ia virar. Verrou ela. Você acha que você é patroça, você ia ver, só. Você é louco? Henrique, parece o meu cachorro. Ô, mas você vai gravar gameplay pro seu canal? Não. Você vai gravar gameplay pro seu canal? Hã? Eu só vou botar as notícias mesmo. Do jeito que eu tiver soldo. Do jeito que eu tiver soldo. Você percebeu que você parou duas vezes enquanto você tava gravando? Enquanto eu tava gravando? Parou duas vezes no posto. Só porque eu não fui porque eu não sabia mesmo. Igual agora. Não sei se eu ia ser uma família. Você parou. Pô, então a itlog vai ficar foda, então. Queria ser dono dessa empresa. Ô, mas é sua, né? Sou dono dessa empresa. Meu cunhadão aí é dono, né? Então sou metade dono também. Vambora. Puxa o comboio. Puxa o comboio. Comboio, pô? Puxa o comboio de dois. Puxa o comboio de dois. Ó a galerinha aí, ó. Fazendo, ó. Black aí, black. Black aí, black. Black aí, black. Mais reduzida de macho, muito louco aqui. Vê como é que vai ficar. Henrique, mas comprar meu G27 agora? Eita, pô. Comprar meu G27, Henrique? Henrique, compra meu G27. Ó, mãe, por que você tem vergonha? Por que por isso você trava assim? Você trava assim porque você tem vergonha? Hã? Mas vergonha do que, cara? Pô, sem su... Maravilhoso. 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 O dia que você for casar, você tá fudido. Mas aí você... Todo mundo fica fudido quando você vai casar. Casamento... Foge com todo mundo. Vai quando eu tô empolgado. Vai quando eu tô empolgado, eu não faço. Toma uma pirulazinha azul, né? Por que você colocou o nome do seu canal de Goianino Gamer? Por que você não colocou o Whitelog? Por que você não colocou o Whitelog? Sei lá, mas... O Whitelog foi melhor. O Whitelog foi melhor. Não, é o que eu fiz. É o que eu fiz, que eu fiz. Eu fiz o... Deu certo. Você pretende levar pra frente esse negócio aí quando você for caminhonete? Se você for caminhonete, você pretende levar o seu preso pra frente? Se eu conseguir fazer minha carteira e tal. Quem sabe eu não pego um troquezinho aqui e vou pra ele. Eu tava pensando assim. Eu tava pensando assim. Ele é a quinhadão, né? Levar pra frente esse negócio aí. Pô, mano, isso aí é maneiro. É só toda essa molecada que joga junto isso aí. Um dia, todo mundo se encontrando na estrada de verdade. Massa. Porra. Um dia. Simbolozinho, o Whitelog na porta. Top, hein, bicho. Pelo jeito eu vou ter que... Pelo jeito eu vou ter que criar o Urso Express. Pra combater. Por que o Whitelog, cara? Por que o Whitelog? Hã? Pelava ele nem casei esse bicho. Tinha um log, aí eu não sabia que ia ter que botar o outro logo. Onde é de logística? Eu pensei, é. Eu pensei, pensei, eu... Não sei não é onde eu tirei um tal do inglês. Palavras em inglês, eu fui pesquisar. Aí eu não vi a cor branca e botei lá. E olha que a carreta tá combinando com o caminhão, né? Daí, cadáver. Brank, 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 brank é azul. Essa aí e a backfella da Stocks também, né? Tem que virar. Tem que virar. Pô, maneiro. Espera que essa empresa um dia fique no mundo real. Vai levar esse projeto pra frente aí. Tá chegando a cidade já? Entregando. Pô, mano, sei que macumba que aconteceu que derrubou a minha internet, velho. Pô. O que você fez aí? Tá chegando por você, né, bombado? Só pra mim parar de gravar. Só pra terminar essa viagem que a gente tem que começar a gravar a outra. Hã? Ficou trabalho, hein, bicho? Oh. Cadê o Edmar que ele ia criando? Vamos saindo, vamos ver quem ganha? Vovó Scania? Tá lá. Tá, do lado. Vou prestar um racho. Pode. Aí, ó. Nossa. Filha da mãe. Tô mexendo o carro aí. Agora ganhou o caralho. Era pra vir antes. Perdeu. Eu tinha que ir pra ele dar. Olha aí, né, você tá? O que que você faz depois das duas amanhã? O que que você faz depois das duas amanhã? Depois das duas... Da manhã? Amanhã. É. Amanhã? Aí eu tenho. E a um... Eu não sei se eu vou... Acho que eu vou lá no vento disso. Só. Aí eu faço... Tarde que eu faço... Tô fazendo a data ali. Amanhã a gente vai gravar um vídeo de caralho. Tá bom. É... Acabou aí? Viagem? Então tá. Bom, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O Henrique se sentou um pouquinho no final aí. Consegui fazer o desgramado. Largar um pouquinho dessa... Essa... Desgrama. Dessa congelamento que ele tem aí por vídeo. Mas é então isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não sei se ficou cumprido. Não sei se vai dar mais de 20 minutos aí. Mas espero que tenham curtido aí. Deixa aquele like. Se quiser falar com o Henrique, está na descrição. E a gente... Valeu. Fui. É nóis. Fala um tchau aí. Tchau. Tchau. Fala aí, Henrique. Henrique. Vai no beijo na bunda para os outros aí. Vai, Henrique. Tem que acabar o vídeo, Henrique. Ó, você tem mais... Você tem mais 15 segundos para falar. Vai lá. Vai. Henrique. Henrique. Um abraço a vocês. Valeu. Fui. Obrigado.